A Mercedes espera que a terceira tentativa sob as regras do efeito solo finalmente funcione. Por isso, o novo W15 apresenta mudanças significativas. Os céticos vão dizer que já viram esse filme. O carro de 2023 foi evoluindo. O desse ano está mais próximo de uma revolução, mas mudanças fundamentais no projeto. O chefe da equipe, Toto Wolff, fala que um relançamento completo com mudanças não apenas aerodinâmicas, mas também no interior da carroceria. E precisa mudar mesmo. A Mercedes venceu apenas um GP nos últimos dois anos. Embora tenha sido vice-campeã mundial em 2023, ela mal conseguiu ameaçar a Red Bull. Foram vários problemas nas últimas duas temporadas, um carro imprevisível e errático. A confiança de Lewis Hamilton indo no carro ficou abalada. A Mercedes precisa acertar a mão dessa vez. Como Toto Wolff diz, precisa errar sob as novas regras. O W15 vai ser a base também do carro de 2025. Então precisa pelo menos ter fundamentos bem claros para ser aprimorado nos próximos dois anos se ela quiser ter alguma chance de reviver os dias de glória. A Mercedes foi forçada a olhar para dentro. Não se trata apenas de operação, mas também de várias ferramentas de design e simulação que levaram a equipe para a direção errada. Toto Wolff diz que tem pistas na fonte dos problemas e buscou eliminar variáveis do processo. A questão é, será que a Mercedes finalmente está na direção certa? Se não estiver e o carro continuar com um desempenho ruim, a repercussão vai ser enorme. A Mercedes tinha a oportunidade de mudar a arquitetura fundamental do carro. O diretor técnico da equipe James Allison diz que as mudanças de layout normalmente dizem respeito aonde o motor se encaixa no chassi, que geometria de suspensão traseira vai estar na caixa de câmbio e quais mudanças vão ser feitas na parte que abriga o piloto. Você deve se lembrar das reclamações de Lewis Hamilton sobre estar sentado muito à frente no carro no ano passado. Ele argumentou que isso prejudicava a sensação na traseira e levava à falta de confiança. No entanto, Allison sentiu que esse problema seria resolvido melhorando a parte traseira do carro, em vez de tapar as rachaduras movendo o cockpit para trás. Mesmo assim, a Mercedes moveu o cockpit uns 10 centímetros para trás. Só que ele ainda está mais à frente do que estava o da Red Bull no ano passado. Isso vai ajudar Hamilton com a visibilidade. É provável que tudo isso seja o resultado de mudanças no carro, depois que a equipe abandonou o conceito de sidepods zero no primeiro semestre de 2023. Então, talvez haja outras razões pelas quais essa mudança foi feita. Além disso, outras mudanças devem controlar a traseira truculenta. Allison diz que corrigir esse comportamento tem sido um dos focos. Mercedes mudou de suspensão traseira por rod para push rod. Com exceção da Ferrari e Haas, todas as outras equipes fizeram o mesmo. A Mercedes aumentou o antimergulho, que dá para ver pelo ângulo vertical aumentado, entre as pernas traseiras e as pernas frontais do braço superior. O consenso é que a mudança para a suspensão traseira push rod que muda os componentes internos para o topo da caixa de câmbio, cria a oportunidade de apertar a frente da caixa de câmbio. A Mercedes aproveitou isso para melhorar a aerodinâmica na traseira do carro. Se produzir mais downforce, aquela traseira problemática deve melhorar. A rampa de downwash na traseira do sidepod foi estendida em comparação com o ano passado. Isso faz parte da reformulação do regime de fluxo de ar na traseira do carro. Mais à frente no sidepod, há também um undercut, mais pronunciado e agressivo. Ele deve acelerar o fluxo de ar e garantir que o canto frontal do assoalho seja mais exigido. A entrada de refrigeração também mudou para o formato de caixa de correio, que se tornou um obrigatório. A parte do empacotamento inferior mencionada por Toto Wolf provavelmente foi necessária para tornar isso possível. Por causa dessas mudanças no sidepod, a Mercedes não precisa mais usar a carroceria, que envolve a estrutura de impacto lateral superior, para a downwash aerodinâmica. Há também mudanças acompanhantes na tampa do motor. Na frente do carro, a Mercedes continua a usar a suspensão dianteira push-road. Isso foi modificado no ano passado para aumentar o nível de anti-mergulho. Porém, a Mercedes aproveitou o novo carro para otimizar este ponto. Mais importante ainda, a Mercedes alterou o nariz. No ano passado, ele se conectava ao plano principal da asa dianteira. Ela seguiu a tendência de 2024 e fixou o nariz encurtado ao segundo elemento. O plano principal é então montado a partir do segundo elemento e dos flaps. Isso deve melhorar o fluxo de ar sob o nariz. Com a forma do nariz também modificada, a esperança é que isso melhore a qualidade do fluxo de ar para a frente do assoalho. Há também um design relacionado à asa dianteira, com o flap superior não ficando totalmente conectado ao nariz. Ele parece conectado ao nariz por uma pequena peça de carroceria ou fio de conexão. A gente vai precisar dar uma olhada mais de perto nisso para ter certeza de que é permitido, mas certamente vai permitir um fluxo de ar mais limpo para a frente do chassi. Há também uma mudança na configuração do endplate da asa traseira. Agora apresenta uma separação mais entre flaps superior e inferior, o que deve mitigar os vórtices gerados nessas áreas. Esperança que características como o assoalho mudem, mas desde que a arquitetura esteja correta. A missão da Mercedes vai ser desenvolver o carro para um desempenho aerodinâmico melhorado. Quando a Mercedes desistiu do design do Side Pod Zero e introduziu um upgrade na aparência mais convencional no GP de Mônaco no ano passado, ela alcançou o ápice de um longo processo. Começou ali a era das regras atuais com um carro que com o novo diretor técnico James Allison diz foi prejudicado por um Port Poison horrível. O problema com o Port Poison foi aliviado por mudanças na geometria do assoalho. Para 2023, a FIA introduziu mudanças nas regras para reduzir as chaves de um carro Kikar. Elas incluíram elevar as alturas das bordas do assoalho em 15 milímetros. O grande dilema para a Mercedes foi, segundo Allison, decidir se era melhor aproveitar os 15 milímetros para melhorar o downforce ou manter a abordagem anterior. A Mercedes ficou com a segunda opção. A atualização foi muito além das mudanças na carroceria. Houve modificações no assoalho e uma nova suspensão dianteira com um ponto de montagem mais alto para a perna dianteira do braço superior, para aumentar o ângulo de antimergulho. Mas o que realmente importava eram as mudanças na geometria do assoalho. Como disse Allison, a mudança conceitual visava a desfazer a decisão conservadora sobre as alturas de rodagem. O carro seguiu o problemático em 2023. Ok, foi bom o suficiente para terminar em segundo no Mundial de Construtores. Progressos foram feitos, mas a equipe sempre soube que não triunfaria até que houvesse um carro totalmente novo. Havia aspectos no carro que a equipe não tinha tempo para consertar, ainda mais com o teto de gastos em vigor. Toto Wolff disse no meio do ano passado que o ideal seria a equipe introduzir um novo monocoque. Afinal, mudança na suspensão traseira só seriam possíveis com modificações na caixa de câmbio. Então só agora com o lançamento do W15, a Mercedes deixou para trás todos os erros cometidos no início desse ciclo de regras. Ou pelo menos é o que a equipe espera. Se o carro de 2024 for mesmo mais rápido, a parte difícil do trabalho vai estar concluída. Aí vai precisar aproveitar ao máximo essa nova fase. No ano passado, houve momentos em que a Mercedes não parecia ser aquela campeã mundial que a gente viu no passado. Em termos de preparação e execução, ela tem trabalho a fazer contra os benchmarks em certas áreas. Apesar de terminar em segundo no Mundial de Construtores, a Mercedes foi apenas a quarta melhor equipe ao longo da temporada em corridas sprint. Talvez isso revele uma deficiência nas preparações para os fins de semana, ou uma dificuldade de reagir a mudanças nas condições da pista. A Mercedes não foi tão bem quanto as adversárias em aproveitar as oportunidades de pontuar no sábado. Outra área que ela deixou a desejar foi nos pitstops. A Mercedes despencou no ranking oficial da DHL. A Mercedes ficou em oitavo lugar em 2022 e subiu apenas para o sétimo em 2023. É claro que os rankings da DHL premiam mais a velocidade do que a consistência. Afinal, os pontos são concedidos a cada final de semana para 10 pitstops mais rápidos. Ainda assim, as melhores equipes são as mais rápidas e, portanto, aparecem no topo desses rankings. Não surpreende que a Red Bull esteja no ranking. Mas Ferrari e McLaren, que nos últimos anos investiram tempo e recursos para melhorar a pitstop, também estão. A Mercedes foi até consistente nos pitstops em 2023. Mas, no geral, ela foi um pouco lenta. Em média, seus pitstops levaram 3,18 segundos. Para se ter uma ideia, a média da Red Bull foi de 2,64 segundos. A Mercedes reconheceu que não era a melhor equipe em pitstops e que precisava melhorar nesse aspecto. Só que isso não resultou no avanço necessário. No fim de 2023, Toto Wolff diz que evitou pitstops lentos, em vez de buscar ser campeão mundial de pitstops. Segundo ele, seria necessário investir em equipamento e ciência. A expectativa é de que o resultado venha em 2024. Alisson está confiante de que isso vai acontecer. Ele espera que tempo repetível no pitstop melhore nesse ano graças à mudança do equipamento. Uma coisa que poderia complicar 2024 é o fato de ser a última temporada de Hamilton. Ninguém, nem mesmo a Mercedes, viu a bombástica mudança de Hamilton para a Ferrari chegando. Toto Wolff deixou claro que ficou surpreso com o momento da notícia. Ela veio a público às vésperas da pré-temporada, antes mesmo de Hamilton ter pilotado o carro de 2024. E veio poucos meses depois de Lewis ter assinado um novo contrato com a Mercedes. A Mercedes não teve muito tempo para se acostumar com a saída iminente de Hamilton. Mas vai precisar gerenciar isso de forma suave. Seja o carro de 2024 bom ou não, a presença de Hamilton representa um desafio. Se o carro for ótimo e Hamilton liderar a equipe, será que a Mercedes vai conseguir dar todo o apoio a um piloto que está de partida? E será que Russell vai se alinhar a ele? Agora, se for Russell e não Hamilton, quem vencer a disputa interna? Será que Hamilton vai jogar o jogo da equipe? Ou será que vai pensar mais em si mesmo do que na equipe? E se o carro for ruim? Será que Hamilton vai começar a olhar mais para 2025, inclusive performando menos na Mercedes? Não há razão para apostar no cenário mais crítico. O fato de tudo isso estar às claras, pelo menos, significa que a Mercedes e Hamilton podem agir com transparência. Toto Wolff prometeu tratar ambos os pilotos com igualdade. Toto Wolff espera que os pilotos sejam respeitosos e trabalhem profissionalmente ao longo do ano. O maior desafio da Mercedes talvez seja evitar surpresas que causem desordem interna. Não apenas por Hamilton estar de saída, mas também por Russell estar determinado a aproveitar a oportunidade que tem. É a chance de provar que ele é o futuro da Mercedes. Mas todas essas questões são secundárias. A grande questão é, a Mercedes acertou? Se não tiver acertado, como vai ser a vida da equipe que um dia já dominou a Fórmula 1? Então, vamos lá.